Onda, estamos aqui na Casa Vicente Mendes, a Câmara de Vereadores do Cabo Santo Agostinho. Agora há pouco, tomou posse como primeiro secretário o vereador Josadac Miguel, do PSC. Vereador, o senhor assume um posto no seu currículo de vida, já que o senhor foi aí, além de parlamentar, já foi várias vezes secretário municipal, já foi diretor de esportes do Cabo Santo Agostinho, já foi na fila harmônica presidente, além de ser um advogado reconhecido, não só na cidade do Cabo, mas no estado de Pernambuco, a pessoa senta no seu currículo hoje, dia 18 de outubro de 2016, aí assumindo a primeira secretaria, um cargo depois do presidente da casa é o mais importante. Programa Mesa Redonda. Aos ouvintes do Programa Mesa Redonda, a satisfação está aqui novamente de volta e dizer, Marcos, da minha felicidade, assumir este cargo em consequência do reconhecimento dos nobres vereadores desta casa, em consequência de um mandato que exerci durante esse período que estou como vereador, de compromisso, de responsabilidade e principalmente de reconhecimento de que o vereador deve estar sempre presente nas suas atribuições, principalmente nas sessões plenárias, onde nós participamos de todas as sessões e procuramos ser aquele vereador um dos mais atuantes, onde nós tivemos a felicidade de colocar aqui, nesta casa, nesses três anos e oito meses, 1.234 entre projetos, indicações e requerimentos e não faltando as sessões plenárias. Então isso hoje dá uma demonstração do que o comprometimento é importante, porque tivemos isso hoje através do reconhecimento dos nobres colegas, que fazem com que hoje eu assuma esse importante cargo que é o de secretário aqui da casa Vicente Mendes. O vereador José Dac Miguel teve 1.036 votos, não conseguiu se reeleger, mas ele foi eleito pelos pares neste ano com o vereador mais atuante na história aqui da Câmara, colocando aí vários projetos, que o papel do vereador é fiscalizar, legislar para a população. Pena que vai deixar a casa Vicente Mendes a partir do dia 31 de dezembro de 2016. O sentimento do senhor vereador José Dac, a população, ela foi aqui bem representada. Eu acompanho as plenárias diariamente aqui, durante toda a semana, e o senhor nunca faltou uma sessão. A população, o senhor acha que não entendeu o recado, já que o senhor foi o mais atuante aqui, em fazer o papel do vereador, legislar e não assistencialismo, feito a gente ver várias pessoas fazendo isso aí. Não, eu acho que nós vivenciamos a verdadeira democracia. Democracia é este, o objetivo de colocar representantes que realmente estejam de acordo com o pensamento do povo. O povo achou que deveria colocar novos representantes, isso é de uma importância muito grande. E o direito de votar e ser votado? Não, sai com o chamado dever cumprido. Dever cumprido de exercer o mandato de acordo com o que a confiança do time depositário. Sem nenhuma mágoa, né, isso chega o momento que você tem que reconhecer que deve fazer aquilo que você deve fazer. E eu fiz, como vereador, sim. Agora, seguir a vida. Agora, pra gente aqui, né, do programa Mesa Redonda, se o prefeito eleito Lula Cabral lhe convidar novamente pra ajudar a população do Cabo, do Cabo de Santo Agostinho, em uma nova secretaria, o senhor vai estar aí à disposição do prefeito Lula Cabral? Olha, uma das coisas importantes é que eu sou filho do Cabo e tenho um orgulho muito grande de ser cabeça. E em nenhum momento eu me furtei, ou irá me furtar, de assumir um compromisso em benefício da nossa cidade, dos nossos amigos, da nossa população. Então eu estarei sempre à disposição para quaisquer que sejam as atividades que sejam convocadas. Conversamos com o vereador Josadaque Miguel, que agora é o primeiro secretário da Casa Vicente Mendes, Marcos Almeida, para o programa Mesa Redonda.